Aí galera, aqui é um dente de alho E aqui é uma fita Prestem atenção no que eu vou fazer aqui Depois eu explico a vocês Dá pra ver, dá pra ver? Eu boto aqui galera, em cima Aí dá sorte em muitas coisas Foi minha amiga Rosa que me ensinou Mulher do sertão Vou mostrar a vocês como é bom Mas eu venho sofrendo Uns dois meses com isso, sem poder dormir Eu botei umas três vezes É um espinho que tá dentro Um espinho de sodoro que entrou Ficou dentro, não pude tirar a ponta de nenhum jeito Eu não tava conseguindo nem andar Depois eu vou mostrar um vídeo a vocês Que eu postei no Instagram e vou mostrar depois Olha aqui homem sabido Isso aqui é o alho Pode botar o alho em cima, que ele puxa O alho, é um santo remédio pra isso Ai que eu com o espinho no pé Pode corta no tempo diário Bota em roda pra você ver a coisa Eu sou prova viva do que eu tô passando Eu tenho duas semanas que eu não tava podendo nem andar A minha colega veio aqui Rosa, mulher de Maurílio Homem, vendedor Conversa muito Todo vendedor É conversador, viu? Bota bode na chuva E bota gato pra tomar banho Maurílio é esse homem que bota Bode pode chover com chover O homem conversa tanto Que o bode vai tomar banho na chuva Ligando os bodes conversando Gato não pode ver água Só pra beber Ele conversa tanto Que os gatos dizem Eu vou tomar banho E tomar banho E ele fica rindo dos gatos Certo? Oi, amor? Certo? Oi, amor Vem Oi, amor